A Patrícia, a Joana, a Nabela, a Maria, a Minota, Mestre Lula A cabuda, chodas cipumese, a cabuda, chodas cipumese Ma Mar, Ma Mar, Ma Mar Ari Yaga, Adash Beach, Vilelis Jakarta Senka Vemnicasaba, Gazepelli, cheoda cipumese Bapta Bapt,ımızdena Bapt, 99,atched A ver, a ver, a ver, pelotão Dictor, por tu sois O blogger das novidades Faz o danso de DJ Capiro Guzila do gay, meu coco, coco, coco Na pão ganhão, só O pelotão Tá mataké, tá mataké Tá mataké, tá mataké Tá mataké, tá mataké Darra puta, darra puta Darra puta, darra puta Tá mataké, tá mataké Tá mataké, tá mataké Darra puta, darra puta Darra puta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver Tá mataké, tá mataké Tá mataké Tá mataké Darra puta, darra puta Darra puta, darra puta Darra puta Darra puta Darra puta Darra puta Tchau, tchau. Tchau, tchau.